A bola já voltou novamente. Renato, tem espaço, fez o cruzamento, a bola passou, olha a chance, o chute, Renan! E aí a paralisação, porque no momento do chute o Fábio Ferreira estava adiantado, mas na primeira oportunidade, olha o lance, no rebote Antônio Carlos, quem pegou essa bola, o foguete, a queima, opa, linda a defesa do Renan Rocha. Boa enfiada de bola para o Herreira, na marcação o Manuel, levou para dentro, tentou o chute, o desvio, já não está valendo mais nada, já subia a bandeira novamente, do Jacemar Diniz Moutinho, vamos rever? Essa dá até para discutir, Sérgio Noronha. Michael Suell, escora, usa o corpo, foi para o chão e mais uma falta. Mas ainda não passa, o Atlético tem um saldo melhor. Olha o desvio de cabeça. Gol! Antônio Carlos, na cobrança de falta. Deu bobeira mais uma vez, a defesa do Atlético, dessa vez em posição legal. Segundo a arbitragem, apareceu Antônio Carlos, sem chances. Para o goleiro Renan Rocha, na pressão desde o início de partida para a festa do torcedor, vamos rever? Essa bola viajou, ficou difícil para o Renan sair, quando saiu Antônio Carlos, já tinha desviado de cabeça. Parece que essa jogada já vinha se desenhando, condição legal, veio lá de trás o Antônio Carlos, Sérgio Noronha. Belo gol, eu não quero, inclusive, tirar o mérito do gol não, mas eu acho que o goleiro do Atlético tardou um pouquinho. 46, Paulo Baier, vai arriscado aí, pegou mal para o Morro, o Garcia tem condições, Jefferson! Na primeira chegada perigosa ainda o Atlético, Marcelo Oliveira. Vamos rever? Bateu mal, o Paulo Baier, o Morro apareceu e de esquerda, tocou para a perna esquerda. Marcelo Matos, apareceu bem e cortou, já fez a ligação com velocidade para o Michael Suel. O torcedor gosta, ele coloca a velocidade, tenta levar a jogada para cima dele, o Manuel. Fez a abertura para o Herrera, tem liberdade, fez o cruzamento para o Loco Abreu, de cabeça Herrera! E ficou reclamando dessa bola ter entrado no segundo toque. Fica reclamando o Loco Abreu, depois do cabeceio, o Renan Rocha fez mais um milagre. E depois tocou novamente o Loco Abreu, daqui a pouquinho a gente vê esse lance novamente. Vamos rever aquele lance, cruzamento do Herrera no primeiro cabeceio. Veja como aparece o Loco Abreu, fez a defesa o Renan Rocha, depois no toque seguinte, a impressão que ficou em cima da linha. Não entrou não. Mais uma vez de outro ângulo, é que já estava dentro do gol o Renan Rocha. Primeira defesa foi praticamente um milagre, depois a bola bateu no jogador do Atlético. E ela para em cima da linha. Esqueiro do Botafogo, Felipe Menezes fez o cruzamento, bem aberto. E o árbitro marcou o péralti. Marcou o péralti em cima do Antônio Carlos. O Manuel protesta na marcação fora do lance. Teria segurado o Antônio Carlos, o Manuel. Saiu o cartão amarelo. Os jogadores do Atlético vão para cima do árbitro, o Nelson Rodrigues Dias. Ele estava posicionado, embora ele demorou um pouquinho para fazer a marcação do pênalti. Vamos rever? A bola viaja e há um choque. Lá do Manuel, aí a gente está vendo o Antônio Carlos. Sérgio Noronha. Loco Abreu. É ele quem vai para a cobrança. Na perna esquerda. Renan Rocha no centro do gol. Loco Abreu bateu. Gol! Loco Abreu. Cobrando pênalti. Amplia no engenhão. Faz a festa ao torcedor. Do Botafogo. Na perna esquerda. No meio do gol. Renan arriscou o lado direito. Novamente de outro ângulo para você. O Loco Abreu querido da torcida. Dois para o Botafogo.